Oi que passada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom Voltei aqui, querida, pra nós fazer mais uma aula de ciências Pra nós falar mais 30 curiosidades curiosas Pra vocês ficarem sabendo mais da vida do cotidiano, né? Mais do que acontece na ciência Mais do que acontece nos lugares por aí No outro vídeo nós falemos da tartaruga Que ela espirra pelo rabo Ou respira pelo rabo Vai tá aparecendo aqui o backup do outro vídeo Eu acho que ela é respira pelo rabo, né? Se ela espirrasse pelo rabo Ela ia mandar bosca a 30 metros de distância Eu acho que é respira, não é espirra não Enfim, se você quiser assistir esse vídeo, Fubá Pra você saber as 30 curiosidades Hoje eu trouxe mais 30 curiosidades aqui Pra comentar, pra falar Pra vocês ficarem inteirados, né? Não basta só saber da vida dos outros Tem que saber de uma coisa mais científica também Então eu tô salvando o intelecto dos vocês Antes de começar a falar, Fubá Nas 30 curiosidades curiosas aqui Se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz Que você se inscreva Não seja coração peludo, Fubá É só se inscrever, não custa nada Passei 30 dias e 30 noites aqui Tirando saber notícia na internet Caçando e pesquisando Não foi fácil Tomei 17 garrafas de café pra me manter acordado Então você se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Em média, uma pessoa gasta 5 anos de sua vida comendo E a sua vizinha, em média, ela gasta 20 anos da vida dela falando da vida alienha Isso uma vizinha nova, querida Uma vizinha assim, mais fofoqueira das antigas Gasta de 30 a 40 anos da vida Só moei no nome da vizinhança Porcos podem se bronzear Tá vendo? É uma chance aqui, gente Vocês tão querendo mudar de vida? Tão virando mascate? Tão querendo vender bronzeador agora no verão? Bata a palma na porta do chiqueiro Bata a palma e arrasa Olha, só não venda fiado, Fubá Que tem umas porcas aí que tem mania de comprar e não pagar A sua tábua de cozinha pode conter 50 vezes mais bactérias que a tampa do vaso sanitário Senhor Jesus Já viram, né? Da próxima vez, vá cortar carne lá na tampa do vaso E se o seu marido perguntar o que tá acontecendo Você fala que você tá lá evitando bactéria Uma lei de 1969 Torna ilegal o contato de cidadãos com extraterrestres nos Estados Unidos É por isso que da última vez que os ET vieram aqui visitar a Terra Eles pararam no Brasil Foram lá em Varginha, Minas Gerais Que eles não queriam descer nos Estados Unidos E se passar o desaforo de ficar batendo leque em porta de delegacia e porta de fórum Aliás, os coitados não tinham nem de advogado Uma pessoa passa, em média, 20 anos de sua vida dormindo Uma pessoa normal, né, querida? Porque as pessoas que têm verme, que nem eu, parece que dormem mais Eu acho que, em média, há uns 35 anos E quando tá de pé, tá abrindo a boca ainda Mesma coisa que colocaram quebrante O Oceano Atlântico é mais salgado que o Pacífico É que a água do Oceano Atlântico é praticamente uma água de sovaco, né, querida? Dá até pra fazer arroz, não mentira Ai, credo Deve ser muita gente nadando lá, né? Gente suada, entrando na água Ficou desse jeito Os americanos consomem 16 mil toneladas de aspirina por ano Já os brasileiros devem consumir isso em dipirona Porque vocês já repararam que quando a gente vai no hospital público Você pode tá morrendo, tossindo, se estribuxando O médico mal é mal, olha pra sua cara Ele nem rela no C A hora que você vê ele tá ali escrevendo Você vai ler e tá escrito Receitando dipirona pra você tomar Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café pra se manter acordado É, mas se a Eva tivesse tomado um golo de café Ao invés de bolir lá no pé de maçanzeira A hora dessa tava nós aqui, querida Tudo no paraíso Sendo abanado pra não passar calor e recebendo uva na boca Depois de estourar O milho de pipoca pode aumentar até 400% o seu tamanho Quando o milho é bom, né, gente? Quando você compra daquele pacote do mais caro Porque esses dias eu quis economizar Comprei um pacote daqueles mais rasgueira A hora que eu fui estourar aqui em casa Passa a metade e ficou piruá E a outra que estourou A hora que eu fui morder Fartava estourar os dentes Ainda mais a gente Que os dentes da gente É praticamente obturação e casca Não dá, fubá Tem que comprar uma pipoca boa A acupuntura foi usada pela primeira vez Como um tratamento médico No ano de 2700 a.C. Pelo imperador chinês Xen Nung Já hoje em dia Se você quiser fazer uma acupuntura completa Basta você jogar uma pedra no enxu de abeia O atendimento é grátis e é rápido Ai, cremo Durante a expectativa média de vida Uma pessoa come aproximadamente o peso de seis elefantes As pessoas normais, né, gente? Já as pessoas ganadas Comem aproximadamente o peso de seis mamutes Que é uma espécie de elefante peludo de Itu Que vivia antigamente Em 1995 Um japonês recitou de memória Os 42 mil primeiros dígitos do número pi Em nove horas É japonês, né, querido? Japonês são tudo inteligentes Cês já viram que quando cês estudavam Quando cês faziam o mobral Na sala de aula dos seis Os japonês tudo não tirava nota boa? Agora manda um brasileiro fazer isso A mesma coisa só pra cês verem Já pra começar A primeira coisa que o brasileiro vai perguntar O que que é pi Eu, por exemplo, não sei, cês sabem Em 1997 O governo de Hong Kong Matou e inciderou 1,3 milhões de galinhas Na tentativa de eliminar o vírus da gripe Que tinha matado quatro pessoas E causado o terror de uma epidemia Cês tão vendo? Se em 1997 Cê tivesse dado de presente Pra sua inimiga uma passagem pra Hong Kong Cê já tinha resolvido parte do problema da sua vida Em média Uma criança de 4 anos Faz 437 perguntas por dia Já a vizinha fofoqueira do seu bairro Faz em média 437 perguntas por minuto Em muitos países A urina era utilizada como detergente Isso já é mentira, né gente? Isso pra mim já é uma mentira Porque se fosse assim Banheiro de boteco não era tudo sujo Porque aquilo lá é só urina Se cê escorregar, bater a boca do chão Pega-se um grosseiro que cai até a sua vez Existem vários tipos de amnésia A amnésia retrógrada é a mais rara Nesse tipo de amnésia O indivíduo não se lembra de nenhum aspecto De sua vida antes da ocorrência da lesão E ter a amnésia mais comum Que é aquela de quando cê vai cobrar a pessoa que te deve E ela fala que esqueceu o que tava devendo O que não quer dizer que ela vai pagar depois que cê cobrou, né? Fevereiro de 1865 Foi o único mês da história em que não houve lua cheia Foi um dia de forga pro lubisome, né gente? O coitado não aguentava vai perambular pela madrugada, não? Ele tava cansado, né? Ele também merece Deu direitos humanos e o direito do lubisome Se ele não desse forga ele ia reclamar lá no sindicato dos lubisome ainda Foi na Inglaterra do século XVIII Que testaram em humanos as primeiras vacinas contra a varíola As cobaias foram sete criminosos Que como recompensa ganharam a liberdade Ficaram livres inclusive da doença Pois o dia que eles for testar a vacina contra a pobreza Cês me avisem antes que eu quero entrar no mercado Roubar meio quilo de linguiça Pra ser preso, há tempo de fazer a inscrição pra ser a cobaia Foi recentemente descoberto numa missão espacial Que os sapos conseguem vomitar Primeiro eles vomitam o estômago inteiro Depois usam os braços pra remover todos os conteúdos do estômago Finalmente voltam a engolir o estômago É bom que se o sapo precisar fazer uma bariátrica O médico não precisa cortar o bucho dele O sapo simplesmente chega lá e o cirurgião fala assim Põe os bofe pra fora Daí faz a operação Há mais de 100 tipos de queijo diferente fabricados na França E há mais de 100 tipos de cheiro de queijo diferente Só nos vão do dedo de quem tem chulepe Espero que vocês não estejam almoçando agora Mais de 50% das pessoas no mundo inteiro Nunca fizeram nem receberam chamadas telefônicas É porque o povo da cadeia ainda não achou o número deles Que senão eles começam a ligar de hora em hora Com um número estranho, DDD11 Que quando eles atendem a pessoa fala alô e eles desligam, dá um ódio Não dá um ódio? Nossa, eu tenho vontade de entrar dentro do telefone e grudar a pessoa da cadeia pro pescoço Eu só não faço porque eu tenho medo de quando a pessoa sair da cadeia ela vir me perseguir Mais de 90% dos peixes capturados no planeta são pescados no hemisfério norte É por isso que as suas amigas piranha gostam de viajar pro hemisfério sul No aeroporto de Gloucester, Chile, na Inglaterra Não sei se fala esse nome Costumavam tocar música da Tina Turner para afastar as aves da pista Já no aeroporto do Brasil eles podiam estar tocando funk, né? Se bem que no Brasil as coisas tão esquisitas que é perigoso a passarinhada amanhecer rebolando Dançando quadradinho e oito No ano de 1925 o inverno foi tão frio no Canadá Que as águas das cataratas do Niagra ficaram completamente congeladas Em compensação as fábricas de remédio pra gripe venderam que nem água, né gente? Venderam mais que camelô na época do Natal No oceano Pacífico existe uma fossa chamada Challenger Que tem uma profundidade de 11 metros Já na boca de uma conhecida minha, gente Existe uma fossa, chamada fossa mesmo Fede a mais de 11 mil metros de distância Isso se ela tiver com a boca fechada Que se ela abrir a boca e falar palavras com F Ela desmaia uma cidade inteira O animal mais prolífico da natureza é o rato As fêmeas dão entre 3 e 6 linhadas por ano Um só casal ao fim de 3 anos pode dar origem a 10 gerações É por isso que o rato é o animal preferido nas pesquisas genéticas de laboratório É que o rato deve ser considerado um animal pobre da natureza, né? E vocês vejam bem como que é a vida As mulheres ricas, elas vivem tentando engravidar Tenta, tenta, faz fertilização Vai num médico, vai no outro e não consegue Já a pobre é diferente Relou na coxa, já vem logo os gêmeos O animal mais rápido em terra é a chita Pode alcançar 96 km por hora durante breves momentos de sua corrida E o animal mais rápido na minha cidade, por exemplo, é a pessoa que deve E quando ela vê o dono da loja, ela pode alcançar 100 km por hora em 5 segundos O cérebro possui 12 milhões de células nervosas O cérebro de uma pessoa normal, né? De uma pessoa que não tem problema na vida Que ultimamente eu vivo num estado de nervo que só o cérebro não tá dando conta de tanto nervo que tem, não É o nervosismo que espalha pelo meu corpo que se eu fumasse Era duas ou três carteiras de AIDS do filtro vermelho por dia A minha voz já tava a mesma coisa da voz da Nair Belo O coração de uma pessoa com 75 anos bate mais de 2 bilhões 737 milhões 500 mil vezes Sabe que é isso mesmo? Uma pessoa que tem nome limpo, né, gente? Que a pessoa que tem o nome encardido, que já tá enfiado no SPC Quando vê o dono da loja vindo pro nosso lado O coração para de bater por alguns instantes Que daí já não dá certo, já não bate com o número da estatística aqui O corpo é formado por 70% de água O que corresponde à metade do nosso peso É, no caso das pessoas que frequentam a bar, essa água é ardente Ai, acabou Acabou a curiosidade aqui Se deu água na boca sua, a hora que eu falei água é ardente, né? Vai ter que internar o ser do pinga-fogo Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido Que vocês tenham se divertido Se vocês não viram a parte 1 Veja a parte 1 desse vídeo Traga mais gente pro canal Espalha a notícia científica Espalha... Como que fala? Espalha, não sei Espalha, pelo amor de Deus Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Fuce, 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 fubá Aqui do lado tem mais dois vídeos pra vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que eu sempre trarei aqui conhecimentos gerais pra você Olha que chique Tchau, até o próximo vídeo